Alô. Alô, quem é? Heitor, eu estou em Nova York. Tudo bom com o senhor? Não ouvi o seu nome. É Heitor. Heitor, tudo bem, Heitor? Sim. Sr. Olavo, eu estou ligando, eu sei que o senhor não vai gostar, mas eu gostaria de fazer um desafio ao senhor. Sim, vamos lá. Bom, todos os fatos relevantes à política, ao cenário de política nos Estados Unidos, eu moro aqui tem muito tempo, e só me desculpe, mas tem muitas inconsistências, e eu gostaria de saber se o senhor aceitaria um debate um dia onde o senhor apresenta os fatos e eu apresento o argumento. Ué, mas tem um debate a respeito do quê? Por exemplo, sim, eu já falo tudo, o nascimento do Obama, todos os fatos dos senhores estão incorretos. Não, todos os seus fatos estão incorretos, moleque. Vamos. Você quer, tá bom, você manda, vamos fazer um debate, vamos fazer um debate por escrito. Você manda os documentos, eu mando os meus. Então, o que eu aceito como documento pelo senhor? Meu site está aberto para você. Sim, Sr. Olavo, eu agradeço ao senhor por isso, eu gostaria de saber o que o senhor aceita como documento, quais são as fontes aceitáveis nesse debate? Fontes primárias, eu pego, por exemplo, o certificado de alistamento militar do Obama, que tem lá, assinado em 1988, num documento impresso em 2008. Então, então vamos fazer isso, vamos pegar isso, notícias, sites de notícias, o senhor também aceita sobre isso? A notícia, você sabe que é uma fonte indireta. Fonte indireta, são os documentos primários. A própria, por exemplo, você pega aquela merda daquela certidão resumida que o Obama publicou, se você conseguir me mostrar uma assinatura naquele papel, eu concordo com você. Não tem uma porra de uma assinatura. O meu filho tem uma idêntica, ele nasceu aqui, Sr. Olavo. Uai, o seu filho não tem uma certidão original, formato inteiro? Não, esse formato electrônico é o único formato que me dividiu pelo Estado para fazer hoje. Porque a certidão resumida é um resumo da certidão original. Se não tem a certidão original, também não tem a resumida, a não ser que você comprou a certidão. Não, ninguém comprou, assim como o avô, a senhora também falou sobre as motos da Tênia. Se tiveram a certidão resumida, é porque tem uma original arquivada. Você não pode pegar um traslado, aquela certidão é um traslado, a certidão que o Obama publicou, a resumida. Não, é um traslado eletrônico. Eles são não-certificados, é um resumo, um traslado da certidão original. Se tem aquela, porque tem a originária. Mas por que o Obama não quer mostrar a certidão originária dele? Tá bom, se eu quero fazer esse debate, então, eu posso convidá-lo para fazer isso aí. Me traga a certidão originária do Obama, que eu concordo com tudo. Não, não é só isso, não. Eu não sei se ele nasceu aqui. Ele nasceu no Havaí. Ah, você tem certeza? É fé religiosa? Você tem a certidão original dele? A certidão que é omitida pelo Estado do Havaí, que é aceita como documento impresso nos Estados Unidos para qualquer fim legal. E a única certidão emitida pelo Estado do Havaí é esta certidão. Não existe outra mais. Acabou isso. Como não existe outra? Como não existe outra? O pessoal do próprio governo do Havaí falou, nós temos a certidão original arquivada. Não vamos mostrar, mas temos. Eles estão mentindo? O senhor está falando da republicana? Que republicana? Estou falando do pessoal da administração... São conservadores, como o senhor. Mas, meu filho, peraí, 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 peraí. Você quer dizer, a senhora Kiyomi Fukino, a administradora que diz que tem guardado a certidão do Obama, confirmando, portanto, o que o Obama diz, ela mentiu? Não, ela falou a verdade e ela foi contratada pela governadora republicana daquele estado. Mas isso aí não quer dizer nada, meu filho. A lei é uma só para todo mundo. Se você vem discutir comigo, partindo do princípio, olha, qualquer coisa que sai da boca de republicano é suspeita, está certidão. Qualquer coisa que sai da boca de democrata é suspeita. Esse argumento não vale. A mulher falou isso em favor do Obama, rapaz. Falou para defender o Obama. Ok. Outra coisa, por exemplo. O senhor fala sobre o fato de que a avó dele falou em gravação. A gravação original tem 14 minutos. Por que vocês republicanos só emitem 5 minutos? Eu não sou republicano merda nenhuma. Eu quero que o partido republicano se foda. Aquilo é um bando de filha da puta também. Já tenho dito isso o tempo todo. Não vem com essa. Então, o senhor é o negócio. Primeiro, eu não sou eleitor aqui nesse país. Sou eleitor naquela merda, naquele Brasil, no qual não tem partido nenhum para votar. Se estivesse aqui, também não ia ter. Eu já falei, meu candidato era o Alan Keyes, que foi posto para fora pelo partido republicano. Que já mostra que o partido é uma merda. Ninguém quis votar nele, né? Aquele cara tão desacreditado que ninguém quer nem saber o nome dele. Nem o republicano. Não é desacreditado, não. O cara é calunhado e difamado. Agora vem você. Quer dizer, tudo que não sai na grande mídia, então é desacreditado. Ora, você nem acredita no CNN, nem acredita no New York Times. Ora, porra. O senhor acredita no Fox News? Mas é evidente. É evidente. Aí não vem com risadinha, moleque. Será que risadinha é argumento? Esse é o grande argumento. Você fala uma coisa, cara. Palhaço, desliga essa merda. Vai tomar no seu cu. Vai você, filho da puta. Ah, para a puta que te pariu. Vai te fuder. Vai, vai. O pá pica, vai. Você vê esse bando de filha da puta aí? Ah, o Obama nasceu no Havaí. Eu digo, cadê a certidão original? O cara veio de novo com o mesmo traslado. Puta que pariu. De novo e de novo e de novo. Isso é um vigarista. Eu não sei quem é você. Nem quero saber. Vou te dar um conselho. Enfia o dedo no cu, na boca e troca. Faz isso várias vezes por dia. Você vai descobrir a sua verdadeira natureza. Ah, pá, merda. Eu já estou com 62 anos. Tem que aguentar, moleque, safado. Ainda vai... Quero um debate. Olha o debate. Cadê o documento? Ah, traz de novo o mesmo traslado. Digo, um traslado não é um documento primário. Puta que pariu. Quantas vezes eu vou ter que discutir. Daí, digo, bom... Ah, dizem, mas esse é o único documento que disse. Mas, peraí. Mas o Obama disse que ele tem uma certidão original de estar arquivado. E a encarregada do serviço confirma o cara. Ele diz, ah, mas ele é republicano. Ué, quer dizer, se o senhor é republicano fala uma coisa para defender o Obama, então é a mesma coisa que o senhor não tivesse falado. Ora, porra, o que é isso? Você nem sabe o que é um debate, meu Deus do céu. Isso é primário. A autenticidade da certidão de nascimento do presidente americano, Barack Obama, voltou a ser questionada. O xerife do condado de Maricopa, no Arizona, sugeriu que há indícios de que ela foi alterada e pediu que o sistema em que o documento foi armazenado seja divulgado. Mostre o microfilme para a gente, como eu disse no passado. Mostre, nós vamos voltar para casa e esquecer isso. Cadê o microfilme? Eles realmente permitiram, através do processo legislativo, que as pessoas declarassem o nascimento de um indivíduo estrangeiro e ignorassem as leis de nacionalização e imigração, o que criou cidadãos pela emissão de uma certidão de nascimento do estado do Havaí. Apesar das declarações há quatro meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, Obama ampliou a vantagem sobre seu rival republicano, Mitch Romney, nas pesquisas de intenção de voto, com 70% contra 22% entre os eleitores hispânicos. We're actually vital statistics codings required by the federal government. President Obama is the least transparent president in the history of this country. There's never been anything like it. We know very little about our president. I'm very honored to have gotten him to release his long-form birth certificate, or whatever it may be. Now, many, many people have questions, and very serious questions. I have a deal for the president, a deal that I don't believe he can refuse, and I hope he doesn't. If Barack Obama opens up and gives his college records and applications, and if he gives his passport applications and records, I will give to a charity of his choice, Inner City Children in Chicago, American Cancer Society, AIDS Research, anything he wants, a check immediately for $5 million. The check will be given within one hour after he releases all of the records so stated. He'll be doing a great service for the country if he does this. If he releases these records, it will end the question, and indeed the anger, of many Americans. They'll know something about their president. Their president will become transparent, like other presidents. So, all he has to do to get $5 million for a charity or charities of his choice is get his colleges to immediately give his applications and records, and also to release his passport records. When he does that, to my satisfaction, if it's complete, this check is delivered immediately. A lot of people will be very, very happy to see this happen. Frankly, it's a check that I very much want to write. I absolutely would be the most happy of all if I did, in fact, make this contribution through the president to these charities. One caveat, the records must be given by October 31st at 5 o'clock in the afternoon. Mr. President, not only will I be happy, and by the way, totally satisfied, but the American people will be happy. And you know what? Those charities will be very, very happy. Thank you, Mr. President. Mr. President.